Música Na nossa dica de beleza de hoje, a gente vai mostrar passo a passo como é feita uma hidratação. E a importância de uma hidratação para os nossos cabelos. E dessa vez a modelo, serei eu. Vamos lá! Música Primeiro é importante a gente escolher bem o creme. A gente tem que fazer análise no cabelo e ver do que ele está precisando. Se é reconstrução, se é hidratação ou se é condicionamento. O cabelo da Dani está bem saudável, a gente só precisa manter. Então a gente vai para uma máscara de hidratação. Música É importante a gente aplicar a máscara direto no cabelo, só que nunca colocar a mão dentro do pote do creme, porque a gente oxida o creme e acaba perdendo a força da hidratação. Então a gente aplica ele no cabelo e em luva mexa, para ele poder penetrar nas cutículas. Antes disso, o cabelo dela já foi lavado, para abrir bem as cutículas do cabelo, para o creme poder penetrar. E a gente segue esse processo com o cabelo todo. É importante a gente lembrar que a hidratação nunca deve ser aplicada na raiz do cabelo, porque vai deixar a fibra do cabelo oleosa e isso proporciona queda. Então é importante a gente passar só do comprimento para as pontas, que é onde realmente precisa de hidratação. A raiz, o próprio couro cabeludo produz hidratação natural, que chega mais ou menos a 4, 5 centímetros da raiz. Agora o resto a gente tem que manter hidratado, com produtos externos. Agora a gente aguarda o tempo de ação e hidratação, que vai de 20 a 30 minutos, depois é só enxaguar e escovar. Agora que a gente já terminou o tempo de pausa, a gente vai enxaguar bem o cabelo dela, para poder escovar. Música 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 Agora para finalizar, a gente usou um spray de brilho ou um reparador de pontas. O cabelo está pronto, é para perceber que ele está bem mais hidratado, bem mais brilhoso. E essa foi a dica de beleza de hoje aqui no JTM Espaço da Beleza. Fica na Avenida Tamandaré, 806. O telefone é 3227-6121. Adorei essas dicas de beleza, acho que vou começar a participar sempre, sempre ser a modelo. Música 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 Música